Olha gente, um homem e uma mulher, os dois de 22 anos, foram presos com quase 100 tijolos de maconha durante uma operação em Aracatuba, viu? De acordo com os policiais rodoviários, os dois suspeitos estavam em um ônibus quando foram abordados. Olha só gente, com um homem foram encontrados 39 tijolos de maconha que estavam escondidos nessa mala que a gente tá vendo, né? Nas imagens cedidas pelo pessoal do Tático Ostensivo Rodoviário. Ele contou para os policiais que pegou a droga no Paraguai e que faria a revenda em Goiânia por 10 mil reais. Na mala da mulher, gente, foram encontrados 58 tabletes de maconha, além de caixas com munições de arma de fogo, viu? Ela contou que pegou a droga em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e que levaria para Belo Horizonte. A gente tá observando a grande quantidade aí também de balas de revólver, né? Aí a gente observa então os dois presos, as duas pessoas que foram presas, nesse caso que foi registrado na região de Prudente, viu? Ela receberia 2 mil reais pelo transporte. Bom, a dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhada para a delegacia de Aracatuba, né? Eu falei região de Prudente, mas na verdade, região de Aracatuba, nesse caso que nós trouxemos agora para você aqui no SBT Interior.